Casa do Tomás Trica, acabo de perceber que tem uma coisa muito importante aqui do nosso lado Trica, tem um teleporter aqui A gente pode ir direto pro ginásio Sem ter que E fazer essas coisas estranhas Boa Ah, mas de qualquer forma é legal a gente ter um Pokémon voador, né? Depois a gente volta lá Que massa, vamos lá? Ou tem mais alguma coisa pra ver aqui? Olá, dica gamer, entra aqui apenas se o Matheus permitir Matheus não manda ninguém aqui não, quem manda sou eu, bora Ok Ok Vamos voltar, vamos voltar Pra gente precisar fazer a batalha A gente provavelmente vai perder a batalha se tiver com pouca vida Saída Então, é Então é que vai perder a batalha se tiver com pouca 1 É isso Está sentado Ok, hora da gente começar Serão dois parkour, primeiro externo e segundo interno Antes de marcar Antes de marcar Um barra de palma Pô, eu te inscrito A parkour eu sou péssima Qual a necessidade? Violeta Violeta Mais Pronto Ok, vamos tentar 3, 2, 1 Travou o jogo Ok, destravou o jogo Até de brincadeira Seu jogo Normal provavelmente faria isso Daria a volta e fazer o parkour todo bonito e maravilhoso Mas não A gente não, ser humano normal Agora a gente só precisa Pular de algum jeito Ah, ficaram, eu não consigo E daqui Pra lá Deixa eu tentar correr e pular 3, 2, 1 Ai, meu Deusão, não dá não Morri Vamos lá daqui pra ali Ah, não, não acredito Ah, parece não Ah, que bom que não perde as coisas Está indo no meu vídeo, né Não sei de nada Retorno no meio da batalha Ai, consegui, 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 consegui Conseguiu? Pronto, ganhei É, subir em cima da casinha aqui Dar um impulso e correr Ah, não deu agora Isso que você pode fazer é ir marcando spawn no caminho, sabe? É, isso que eu ia fazer, eu esqueci Caracas, viu? Você vai sempre das pontinhas Vai sempre das pontinhas É, morri Ainda bem que não perde os itens, caraca Ok Depois do sufoco, cá estou Batalha com esse amigo aqui Bonito Bom, ok, vamos batalhar Vou jogar meu Pikachu pra ele Adoro meu Pikachu Pikachu é ótimo Pikachu é elétrico E seu Pikachu é nível 30 e pouco Aê, bora lá Pikachu, Drifblin contra PJ e Pidgeotto Eu aconselho se tirar o Pidgeotto primeiro e usar o ataque de raio no Pidgeotto Sou o líder desse ginásio, vou lhe mostrar o poder real dos pokémons pássaros Ok 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 Pikachu Pikachu Pile o que eu quero fazer o Pidgeotto? A ideia da piquei Eu vou jogar teu Pikachu A ideia da piquei Eu vou jogar o Pikachu Eu vou jogar minha Então a ideia do Pikachu Tem que esperar fazer o peito ''Piquei'' Não tenho. Quick Attack. Vai, Pikachu. Demorou. Não usa Quick Attack, usa ataque de raio. Usa algum ataque de raio. Quick Attack é ataque normal. Thunderbolt, algum ataque assim. Toma, P.G. Olha o Drifplink se ferrando. Pikachu morreu. Vou pegar um outro aqui. Se não travar. Ih, travou. Quagsire. E agora? Mood Sport, Mood Bomb, Mood Shot, Amnésia. Mood Shot. Um batalho melhor era o Pikachu. Junta em um, mata o primeiro. Tipo, tenta juntar os dois e atacar um só. Aí você já tira um fora logo. Caraca, esse P.G. E o outro não está levando nem dano direito. Nossa. Meu Deus. Não sei se Corrigo Zaya parece que está bêbado. Está mesmo. Pegar Mil Tank e dar um Stomp nele. Deixar de ser besta. Caraca, mano. Está feia a coisa para mim. Vixi. Vou perder meus Pokémon todos. Bem que o cara falou. Vou mostrar o poder dos pássaros. Mata logo. Esse Drif Blin está fazendo o que? Vai saber. Ah, Drif Blin. Vai morrer. Drif Blin. Acaba com ele. O P.G. está quase. Junta nesse P.G. Ah, Drif Blin está indo para o saco. Tem quantos ainda? Você está durando. O P.G. já foi saco. Agora é só juntar no P.G. O outro. Mew Tank. Stomp. Ah não. Que isso. Vai se ferrar. Nossa senhora. Vai ser difícil matar esse cara. Qual o ataque do Drif Blin? Meu pai do céu. Está o Mew Tank aqui agora. É, o negócio é usar Stomp agora. E do Drif Blin? Drif Blin, Constrict, Astonish, Omnus, Wind e Stockpile. Agora todos eles são horríveis, mas tenta botar o Constrict. É, o que eu mais uso, que ele aperta o bicho, mas não está dando certo não. Uf. Está matando todo mundo, só esse P.G. está muito forte, cara. Olha aí, que OP, cara. Levou meu tanque. Ah, se ferrar, mano. Que isso. Droga. Agora eu só tenho Pokémon bosta. Odish, Magikarp e Quagsire. E agora? O que eu faço? Odish, Quagsire. Quem está com mais vida? Quem eu acho que tem mais nível? Quagsire tem level 32. Então eu jogo Quagsire. Bêbado. Quase o táxi dele. Quase o táxi dele. Moodshot, Moodsport, Moodbomb e Amnesia. Está dentro da Moodbomb? Eu nunca usei Moodbomb. Você nem que ataque é esse. Nem. E se tu não sabe, cara, e eu então? Vai que é a carta secreta que você vai fazer a ganhada. Pediu outra. Será que eu vou jogar uma poção em você? Moodbomb não foi efetivo. Moodshot, Amnesia. Não, você não consegue pegar a poção Ah, que triste Mudshot Vamos testar aqui Cara, se eu não conseguir Depois eu volto aqui, vocês vão ver só Vocês vão ver só Só aquecimento Vai, você consegue Começa a tacar lama na cara dele E não afeta Pidgeotto O Minus Wind, que saco Vai, gente Eu vou pegar o Pikachu O Pikachu tá com 3 De vida, tadinho O Kaksir tá morrendo Ih, caraca Acho que tá feia a coisa aqui Vai, Pikachu? Thundershock Ai, ataque de trovão, meu filho Vamos Isso Ae, vamos, vamos, vamos Alguém morreu Só ficou Pikachu Só ficou Pikachu Agora vai o Odish mesmo Fazer o que? Ácido Quais os ataques do Odish? Absorb Acid Poison Powder E Stun Spore Usa o Stun Pounder Você tem a chance Você tem a chance De deixar ele paralisado Ou seja, tem a chance De ele não te atacar E depois você começa a usar Qual os outros tie caps? Só a Javi Consegui Consegui Ataque de trovão Matou ele Não, meu pai cuidava de Pokémon pássaros Entregue isso ao Bob Para completar a missão E o Odish Aumentou de nível Beleza Odish também aumentou de nível Agora falta a gente Entregar pro Bob É o Bob Quem é o Bob? Tem que entregar essa linha pra quem? Você Bate A Trainer Insignia Zephyr Saída Brick Brick E TM Flash Nossa Saída Ok Insignia Hummm Acho que não tem que fazer nada Tem que entregar a insignia lá na sala de insignia Vamos lá É? Deixa eu ver o que esse Bob faz Ele não tá falando nada Entra aqui apenas Matheus Bebe Tira Ok 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 Falou Bob Ah acho que terminou Então vamos Missão secundária Depois a gente volta aí Dexter Ok Barra spawn Lá na saga Saga Ok Primeira insignia Foi tão difícil Caraca mano Que chato Você ganhou bem ali no final Olha aí O Pikachu tava com 3 de vida Cadê você Cadê você aqui ó Ah tô no lugar errado Tô no lugar errado Tô no lugar errado Tô no lugar errado É aqui Vamos lá Vamos entregar esse negócio agora Isso é mais uma das duplas Vitoriosas Sala de insignia 1 Sala de insignia 2 Oh acho que a gente vai lá na 1 Ah acho que a gente vai lá na 1 Nanda e Cassieldes Nerd Razzleiro Drick Lainor Drick Lainor Nossa a gente é bem pra frente A gente é branco Ok Drick é na esquerda Lainor na direita Por quê? Porque sim Primeira insignia Zep Tá lá Ótimo A gente conseguiu a primeira agora Beleza Até você Oh tem o Noctol aqui Bem ao lado da gente Eu tenho o Noctol Que lindo Bonitinho Ok Agora A gente volta pra casa E até o próximo episódio É isso aí galera Não se esquece de deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tchau tchau Lainor Tchau Saber como sair daqui É no botão Eu acho que é no botão Aqui ó Acho que tem que se matar Não Aperta o botão aqui ó Não Eu gosto de ser radical Tchau Tchau